Alô galerinha Estamos aqui na mais um vídeo O vídeo de hoje é diferente O vídeo de hoje é Nós paramos o café pra Hoje é café, porque aqui é tudo é café Pra nós plantar café Aqui é tudo mudinho Olha, aqui é travador Aqui ó Bota, bota, bota bocando Rob Que pesa viu Não sei se eu que estou fraco Aí agora nós vamos Ah muda ficou ainda linda LBL LBL aqui É o nome dos cafés Eu vou Lá na frente eu vou tirar uma mudinha Vou mostrar pra vocês como é Essa aqui estou tudo fechadinha E vou mostrar pra vocês Eu tenho essa terra Um pouquinho aqui pra nós plantar Olha aqui ó O sistema é isso aqui Está vendo? Estão plantando O menino está aqui lá em cima plantando E vou mostrar pra vocês Como é Eu acho que isso aqui é o que fala É o chuchu que fala isso aqui É Olha Fura Fura e bota a mudinha Mas eu vou mostrar pra vocês como é Beleza? Mas antes disso Aqui Vai ser carregado Nesse 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 carrinho aqui Esse carrinho tem Boa Vamos plantar o barco E eu vou espalhar a muda E eu vou espalhar a muda Vou espalhar a muda E mostrar pra vocês como é O robo está ali O menino está aqui Um corno Valeu? Depois a gente mostra mais Trabalha esse agora Tem três mil mudas aqui pra gente Distribuir na terra Valeu! Olha aí galerinha Carregando sozinho Camarada Nós estamos aqui Deixando tudo Desse jeito Para o cidadão plantar O menino ali Para o plantador E nós não estamos espalhando a muda aqui Olha Quem estão plantando Esse morrinho está Espalhando a muda aqui No carrinho E eu Cristian Rob O vizinho aqui de terra Também Tem terra também Café E seu João lá em cima E aqui é o Helter É o filho dele Que está trabalhando E vamos trabalhar Daqui a pouco Fala mais E pra ser Específico pra vocês O tubetezinho É esse aqui Esse é muda de clone Muda de estaquia Pega um olhinho aqui E bota pra enraizar Tá vendo a raiz A raiz está passando Afunda demais as covas Não Afunda demais Afunda demais Não É pra plantar pé de coco Só está saindo a última folha Do lado de fora Olha aqui Aí eu vou mostrar pra vocês Pendurar Pegar aqui Só pra ter uma ideia Tá enraizado Nesse buraco aqui Que fazem Tira a sacola É claro E ó Tá feita a muda E a terra Só que eu tô mostrando A menina vai tirar a bolsa Pra fazer isso Aqui ó Nós estamos só espalhando Já na boca da cova É isso que aqueles lá da frente Tá fazendo Com aqueles Com aqueles Com aqueles pau na mão Vamos xuxo E vamos cuidar aqui Vamos cuidar Que tem um bocado de terra Tá com oito dias Que isso aqui era Uma roça de café velho Agora tá desse jeito O maior trabalhador é hobby Vamos cuidar Vamos cuidar Aqui é o carrinho Que eu falei Aqui é quem aguenta Essas serras tudo aqui Esse carro não vem com volante Não vem com nada Eles adaptaram tudo aqui ó Sejam onde se gastou Quinze mil reais Só botar o volante Botar tudo certinho Mas ó Aqui tem força Aqui sobe essas serras Com força Agora que é feinho Tem força Tem força demais Esse carrinho Vamos ver se é tobata É diesel Eu sei que era gasolina Mas é diesel Beleza É só mostrar pra vocês Aqui Também os pneus Pra subir Nesse aqui Tudo adaptado Pra pegar Botar tudo Isso aqui Foi tudo botado Por fora Aqui ele não vem não Com volante Essas coisas Aqui ó Carrocinho Carrocinho Como é grande São carroção Esse tá Pesado Pegou mais maneiro Olha o boto Na gatana Olha Então isso aqui Tá plantado Já Já tá plantado Agora a serra É nesse aqui Tá pra lá Todo Oito dias Que tava café E aqui Aqui é os Quando faz os buracos Tem que ser a continha certa Tem um adubo aqui Cada copa no canto tem esse adubo Aqui é profissional Nós somos rabo de catenga Agora esses dois somos profissionais Dizem Dizem Seja um profissional Nós somos Só sabe Espanha muda Nós aprendemos Espanha muda Eita Os cabos fracos Da fera Deixa carregar a caixa Tá Nós temos lascado Viu Agora Olha aí Você não erra uma Ró pra poder fazer um buraco Ele fez Meteu esse bicho Em quatro cantos Errando o lugar do adubo Agora tá ruim de mira Meu irmão Onde é que tem caixa agora Tem não Tá chegando Tá chegando Daqui pra duas horas Nós passamos por cima As mudas estão ali E vamos embora Trabalhar um pouquinho O carrinho tá cheio de mudas Ali Como eu falei pra vocês Será que tem força É geladeira ali Galerinha Como eles aproveitam o terreno Lá na nossa terra Um terreno desse Mas pra muitos Não serve pra nada Pra plantação não Olha É pedra pura Ó Mas mesmo assim Pra eles Eles aproveitam Tudo 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 Sabe Porque aqui É pedra Aqui não dá Máquina Passa É muito for Você aperta o pé Entra Olha Olha pra isso Que pedregulho Olha pra isso Olha pra baixo Será que tem pedra É só pedra Pedra Aí Por a Máquina Fofar Aí separar as pedras Dá pra fazer o buraco Fazendo o buraco Pra eles É o que importa Aí faz esses caminhos Aqui no meio Que é pra Escoamento do café E pra botar Tanto o adubo líquido Como O Veneno Nas pragas Eu vou tomar água Ali pra poder cuidar E ali Tá cuidando Pra pegar na muda Mas ali Essa parte ali Já tá toda plantada Lá tá um ruim Então Tem uma coisa Que eu esqueci De dizer a vocês Olha Esses bichos Aqui Esse pó branco Aqui tá vendo Essa muda Tá mais bem cuidada De saúde Do que eu Que essa parte aqui Branca Que nós perguntamos Que é É um tal De um produto verde Protetor solar Pra não queimar A planta Pra não queimar As folhas Aí bota Essas plantas Essas coisas aqui Eu não tô usando Protetor solar E a muda tá Pia Olha aí Aqui Esse negócio Esse pózinho É quem faz proteger Porque o sol aqui É quente Todo mundo sabe Aí sem esse pózinho Ela queima Bonito Interessante Vou usar também Pra não queimar Galerinha Tamo terminando Já O menino Tamo aqui plantando Já tá tudo plantado Ali pra frente Tem aqueles coqueiros Pegando aqui por cima Que é o seu João E é Cristian E nós estamos Finalizando Faltou um pouco Um pouco de muda O menino foi buscar Pra nós terminar Aqui Tá todo cavado Já O buraquinho Da muda É só esperar As mudas Chegar Pra nós Espalhar Na terra Cada muda Dessa Tem um gotejador Foi desculpa Foi desculpa Foi desligada A bomba Agora que tá molhada Tem um gotejador E é isso aí Tá tudo onde tiver Pretinho A mancha É uma muda De café Metida Trabalhador Mas já parou A tempo Só pegou O bichinho De cavar Agora Pra tirar Mostra aí Mostra aí Eita Vou ter que Demitir você Você cavou Muito fundo demais Não foi eu Foi você Foi você Passando tudo Me dê Meus direitos E vamos embora Fiscal Tem que reclamar Fiscal Você tem um futuro Beijo Como fiscal Daqui a pouco Encerro o trabalho E eu também Encerro o vídeo Os carros trabalhadores São aqueles ali Nós somos só Administrador Aqui Graças a Deus Galera Terminamos E tá galera Tudo terminou Faltou Seguração muda Pra rejeitar depois E a roça aqui Tá tudo sob controle Graças a Deus Com Completo Ninguém tem café Cienciano Então Essa é a galera Aqui Essa é a galera Aqui Que terminou A roça Então nós vamos Ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Aqui Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixa no joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Faça o comentário Compartilha Pegar todo mundo Aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um abraço Matar o bandado Por que eu cortei ele